Boa noite, hoje nós vamos falar sobre catalisadores carbonáceos para rações com o glicerol. Nós começamos falando que o mundo hoje em dia sofre com a grande dependência que ainda temos com a utilização de materiais provenientes de recursos fósseis, como por exemplo a gasolina e os derivados do petróleo. E para isso o biodiesel vem como uma forma de substituição mais natural, visto que o biodiesel é formado a partir de óleo vegetal ou gordura do animal, onde fazemos a transesterificação que forma o biodiesel e também a glicerina como subproduto. 10% de toda a produção do biodiesel é somente glicerina. E com as grandes políticas de incentivo ao uso do biodiesel, cada vez mais vai aumentando essa quantidade de glicerina também que acaba sem destinação, visto que já tem muita glicerina no mercado e mesmo ela sendo muito utilizada em indústrias diversificadas, ainda não é utilizada a glicerina proveniente dessa reação, porque eles consideram que seria uma glicerina suja. Então o objetivo desse trabalho é fazer uma economia circular onde a gente pega essa glicerina, a gente agrega valor nela para que ela possa voltar para o mercado. A metodologia que foi feita em nossa prospecção científica e tecnológica foi a Web of Science e a Science Electronic Library Online, que é a Cielo, e o Orbit, que é um programa de patentes, utilizando as palavras glicerol, catálise, heterogênio catálise, conversion, bioconversion e sulfonated carbon catálise. Foram utilizadas essas palavras com algumas combinações diferentes para que a gente pudesse encontrar a maior concentração de artigos. Nos resultados da nossa pesquisa, foi mostrado aqui que foram encontrados esses artigos para cada uma dessas combinações e esse número de patentes. Essas patentes são diferentes ao Brasil, visto que o Brasil também possui um programa muito rígido de patentes e é muito difícil conseguir uma patente aqui no Brasil, você tem que passar por vários trâmites. E aqui nós temos um exemplo de quantos artigos e patentes os países produzem. Dá para perceber aqui que a China é o que tem maior, visto que a China é um dos maiores... um dos maiores compradores do glicerol proveniente da reação de biocombustível do Brasil. Por isso que ele tem tantos artigos e tantas patentes. Nós temos aqui, também foi visto na busca de patentes, que essas são as possíveis rotas para o uso do glicerol. Ao fazer a hidrogenação, nós conseguimos todos esses produtos que são utilizados na indústria. A carboxilação, nós conseguimos esses produtos. Então, é possível ver que nós temos muitas coisas que podem ser feitas com glicerol, que podem dar diversos usos diferentes no mercado consumidor. E essa é uma ótima forma que a gente possa utilizar esse glicerol para diminuir esse acúmulo de resíduos. Nós temos aqui o nosso esquema de economia circular, onde a gente pega a produção do biodiesel com glicerol bruto, a gente faz a oxidação dele, produzindo ácido fórmico, que pode voltar ao setor produtivo e sendo utilizado na produção do biodiesel mesmo, aumentando o valor assim do glicerol e diminuindo a quantidade de resíduos sem destinação. Nossas conclusões são que são das possíveis aplicações do glicerol, visto que, como foi falado, eles são muito utilizados na indústria. Pode ser utilizado como ácido fórmico e dentre muitos outros. E a quantidade de patentes também. A gente pode perceber que o Brasil não tem tantas patentes por causa da quantidade de burocracia que ainda tem nas patentes do Brasil. E podemos ver também que a patente da China foi por causa da grande quantidade de glicerol que eles importam do Brasil. e eles utilizam esse glicerol para produzir ácido fórmico e vender novamente para o Brasil. Porque o Brasil não tem essa produção do ácido fórmico. Então, era outra solução também que o Brasil poderia achar para parar de gastar dinheiro comprando de outro país, sendo que a gente pode, a gente tem essa capacidade de produção aqui. Que são também, o nosso próximo topo, que são as novas rotas tecnológicas. Existem várias rotas que podem ser feitas para reutilizar esse glicerol. Eu quero agradecer a todos os autores que me ajudaram a fazer isso. Eu quero agradecer a CNPq, a FABDF, o Decanato de Pesquisa e o Decanato de Pós-Graduação e o Instituto de Química da Universidade de Brasília. Muito obrigada. 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 Obrigada.